Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flassunção. Nós estamos chegando agora nessa quinta-feira, dia de jogo do Flamengo, para trazer as últimas informações e deixar você muito bem atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Bom, inicialmente eu pediria bem rápido, que é porque hoje nós temos muita informação, muito rápido que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações, para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade no canal. Bom, o Flamengo realizou ontem sua última atividade pela manhã no CT New Durubu, com vistas à preparação para enfrentar o Bragantino logo mais no estádio Nabi Abi Shedi, em Bragança Paulista. Depois do treinamento, o grupo rubro-negro almoçou no CT New Durubu, descansou e depois seguiu viagem a São Paulo, mais precisamente até a cidade de Atibaia, que fica a 30 minutos de Bragança Paulista, local da partida contra o Bragantino. O Flamengo busca a primeira vitória diante do Bragantino, jogando como visitante no Campeonato Brasileiro. A expectativa por vitória é muito grande nos meios dos torcedores rubro-negros. O Flamengo, para essa partida diante do Bragantino, tem quatro jogadores pendurados pelo cartão amarelo. São eles, Thiago Maia, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Arturo Vidal. Qualquer um deles que tome cartão hoje diante do Bragantino, não enfrenta o Santos domingo, que seria na Vila Belmiro, que agora ninguém sabe de nada e mais na frente a gente vai falar o porquê. Bom, meus amigos, apesar de ter treinado uma parte do treinamento com o restante do grupo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, não foi relacionado para o jogo de hoje contra o Bragantino, devendo reaparecer no time do Flamengo no jogo da 12ª rodada contra o Santos Futebol Clube. Outro também que ainda não reaparecerá no time do Flamengo será o meio atacante Matheus França, que ainda recupera-se de uma lesão ou mais precisamente de dores no pubis. Agora, Bruno Henrique surpreendeu positivamente ao treinador Jorge Sampaoli durante esse período da data FIFA. mostrou muita evolução e mostrou também que pode ganhar vaga no ataque rubro-negro no jogo de logo mais contra o Bragantino. Há uma expectativa aí que pode ser que apareça Bruno Henrique como titular no jogo de logo mais. A arbitragem da partida entre Bragantino e Flamengo vai ficar a cargo de Anderson Daronco da FIFA do Rio Grande do Sul. na bandeira 1, Maurício Coelho Silva Pena, na bandeira 2, Thiago Americano Lábis e no ato de vídeo, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. A partida vai ter transmissão exclusiva do Premier, ou seja, não teremos TV aberta amanhã para Bragantino e Flamengo. O retrospecto do confronto são 17 jogos, sendo 6 vitórias do Bragantino, 6 empates e 5 vitórias do Flamengo. Bem equilibrado o confronto. Bom, meus amigos, a torcida do Flamengo esgotou em 5 minutos a carga de ingresso disponibilizada pelo Santos Futebol Clube para os rubro-negros para a partida de domingo contra o time praiano. Na partida de domingo contra o time praiano, às 18h30, que seria da Vila Belmeiro. Mas por conta de toda a confusão que ocorreu ontem no jogo contra o Corinthians na Vila Belmeiro, ninguém sabe de nada se o estádio vai ser interditado, se vai haver jogo. Enfim, eu acho que durante o dia de hoje, quinta-feira e até amanhã, a CBF deve se manifestar, assim como também o STJD. Agora sim, o jogador Luiz Araújo, novo contratado do Flamengo, é liberado pelo Atlanta United e chega ao Rio de Janeiro para se apresentar ao mais querido do Brasil no dia 26. O atacante ainda tinha dois jogos a realizar na MLS pelo Atlanta. Seria contra o New York City e o New York Red Bulls. Mas, seu empresário fez acordo para agilizar a programação de sua viagem com destino ao Rio de Janeiro. Então, uma boa notícia. Luiz Araújo vai já já estar a caminho do Mengão. O Flamengo quer manter o goleiro Santos e ter opções no gol após a chegada de Augustinho Rossi e também de uma possível saída de Hugo Souza. Vamos falar mais na frente dessa saída de Hugo Souza. O goleiro Santos está nos planos de Sampaoli para a disputa dos títulos. Uma eventual saída do atleta só será avaliada se houver uma oferta vantajosa. Bom, meus amigos, muita elogiada a intertemporada do Flamengo na parada da data FIFA do mês de junho. Trabalho duro e união do elenco foram a tona do período. O que nos deixa na expectativa de um crescimento no desempenho da equipe. Precisamos aguardar para ver. E hoje nós já vamos ter o primeiro capítulo, talvez, dessa nova mudança de rumo do nosso Mengão. Bom, meus amigos, muita confusão ontem na Vila Belmiro, local da partida do Flamengo do final de semana contra o Santos. A incerteza da realização ou não da partida contra o Santos no domingo, a possibilidade até de interdição do estádio é muito pertinente. E só ao longo do dia de hoje e até amanhã a gente vai ter uma posição mais concreta. O Flamengo recusou proposta do Estoril de Portugal pelo goleiro Hugo Souza. O time português queria o arqueiro por empréstimo com o Flamengo pagando parte do salário dele. O Flamengo não concordou e fez uma contra-proposta de pagamento integral do salário pelo time português, além de uma opção de compra com um valor maior. O Flamengo está no aguardo da resposta do Estoril de Portugal se aceita ou não a contra-proposta do Rubro Negro. Os resultados das partidas do Campeonato Brasileiro da quarta-feira, da 11ª rodada, foram muito bons para o Flamengo. Se não vejamos, São Paulo 2, Atlético Paranaense 1, Cruzeiro 0, Fortaleza 1 e Bahia 1, Palmeiras 0 e também Fluminense 1, Atlético Mineiro 1. A derrota do Palmeiras para o Bahia e o empate entre Fluminense e Atlético Mineiro permitem ao Flamengo, em vencendo hoje o Bragantino, assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, ficando apenas atrás do Botafogo, que mesmo perdendo para o Cuiabá hoje, ainda fica líder do campeonato. A Comembol confirmou a data do dia 5 de julho, próximo às 13 horas, para o horário de Brasília, para a realização do sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores 2023. Então, fiquemos de olho. Bom, meus amigos, o Flamengo superou a marca de 1 milhão de ingressos vendidos na temporada de 2023. A marca veio através das vendas antecipadas de ingressos para a partida contra o Alcas, partida essa da última rodada da fase de grupo da Libertadores. Em seis meses, o Flamengo já comercializou mais de 1 milhão, 15 mil, 101 ingressos. 101 ingressos. Só para vocês terem uma noção de como é essa torcida do Flamengo, em 2019, que foi o ano mágico das conquistas de Jorge Jesus, o Flamengo só superou essa marca de 1 milhão de ingressos vendidos no mês de agosto. Agora, em 2023, já em junho, o Flamengo já superou, quer dizer que a torcida está vindo e está vindo com vontade. Bom, o Flamengo Basquete, o Orgulho da Nação, teve três jogadores pré-convocados para a Copa do Mundo de Basquete. São eles Gui Deldato, Gabriel Jaú e Rafael Hetzheimer. O treinador da seleção de basquete, Gustavo Conte, é o mesmo treinador do Flamengo. Bom, meus amigos, o River Plate comunicou ao Flamengo que só seguirá processo de negociação da venda de Nicolás de la Cruz a partir de uma não classificação do seu time para as oitavas de final da Libertadores, que vai estar em jogo na última rodada da fase de grupos quando o River Plate tem uma partida decisiva contra o The Strongest da Bolívia, lá no estádio monumental de Nunes. Vamos aguardar. O tempo é o senhor da razão e ele vai nos trazer essa resposta. Bom, para terminar esse giro de notícias, o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, hoje deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, protocolou ontem, quarta-feira, lá na Câmara dos Deputados, um projeto de lei para obrigar as agremiações esportivas a adotarem o voto à distância em seus processos eleitorais. Caso esse projeto de lei seja aprovado, ele beneficiará principalmente os torcedores off-heel do Flamengo, que poderão voltar das suas próprias casas no processo eleitoral do mais querido do Brasil. Bom, meus amigos, as notícias foram essas. Eu vou ficando por aqui, dizendo um até breve, um até logo. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações, rubro-negras. Fui! 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 Fui!